Muitas vezes, quando o consumidor resolve cancelar um serviço de telefonia dessas operadoras como a Oi, a Tinha, claro, a Viva, a Nextel, ele descobre que há ali uma necessidade de pagar uma multa, multa de fidelidade, ou seja, ele fez a contratação, é dito para ele que ele tem benefícios em razão dessa contratação e, por isso, para cancelar o contrato, para destratar, seria necessário pagar essa multa, mas essa multa nem sempre é devida, ela existe, mas nem sempre é aplicável e, em alguns casos, mesmo sendo indevida, ela pode levar a uma negativação nos órgãos de proteção ao crédito, como a Serasa, o SPC ou o SCPC, e hoje a gente vai explicar para você quando que essa multa é realmente devida e quando ela não é. A resolução da Anatel, chamada, é a resolução 632 de 2014, tá? Ela vai dizer o seguinte, no seu artigo 57, a prestadora pode oferecer benefício ao consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao contrato de prestação do serviço por um prazo mínimo. Não obstante, aqui vem a primeira questão, tá? O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 meses, tá? Ou seja, o que que muitas vezes ocorre? Já se passaram os 12 meses, tá? O consumidor está lá já há um ano e meio, há dois anos sendo cliente e, ainda assim, quando ele tenta cancelar o contrato, ele vai ter que pagar uma multa, a multa de fidelidade. Note da resolução da Anatel que não é possível a cobrança dessa multa após os 12 meses, tá? Então, a gente já entendeu aqui. É possível cobrar a multa de fidelidade? É. Eles têm que oferecer algo em contrapartida, então vai ser um pouco mais barato, né? Vamos supor o preço daquele plano era de 200 reais. Só que se você assinar por pelo menos 12 meses, torna-se um plano cujo preço vai ser de 50 reais. Muito bem. Ofereceram essa contrapartida, então eles podem estabelecer esse prazo para você ser cliente deles, o prazo pelo qual você vai ter que continuar lá, e vão cobrar uma multa se você desistir do contrato. Mas, repito, após 12 meses, já não existe multa, tá? Já não é legítimo pedir nenhuma multa. Só que tem mais um parágrafo aqui, nesse artigo da resolução 632. que é o parágrafo 2, que vai dizer, olha, os benefícios referidos no CAPS devem ser objeto de instrumento próprio. O que significa instrumento próprio para o direito? Outro contrato, outro documento. Então, você vai ter que ter um documento falando, olha, eu contrato esse plano, tá? E um documento diferente, que vai ser o chamado contrato de permanência, onde vai falar, olha, se você ficar 12 meses com esse plano, tudo bem, se não ficar, vai ser cobrada uma multa, tá? Qual que é o problema? Dos contratos que chegam pra gente aqui no escritório, dos problemas de negativação indevida, em razão dessa multa, 99% são feitos por telefone, tá? Hoje é muito raro alguém ir numa loja da Vivo, alguém numa loja da Claro, pra assinar um contrato de linha telefônica. 99% é via telefone a contratação. Só que a gente vai extrair daqui a norma jurídica, tá? Mesmo que isso aqui não tenha aplicação em si, há uma norma. Então, pense comigo, olha, por que é que a Anatel diz que é necessário um instrumento próprio, um documento próprio? Porque ela quer ter certeza de que o consumidor sabia desse prazo de permanência e sabia dessa multa, tá? Por quê? Porque se tá tudo no mesmo contrato, o consumidor vai pegar lá um contrato com 200 páginas, for ali e falar, ah, vou assinar isso aqui. Assina e não está ciente da multa de fidelidade do prazo de permanência. Então, a Anatel, ela exige um documento próprio, apartado, pra garantir que o consumidor prestou atenção. Falou, opa, tem mais um documento pra assinar? Vamos ver se aqui o que é, tá? Então, a norma que você extrai daqui é que esse parágrafo, ele quer respeitar o quê? O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que traz pra gente o direito à informação, tá? Então, o consumidor tem que estar sempre informado a respeito de todas as questões relativas àquele contrato. Então, como é que a gente pega hoje, em tempos em que a maioria das contratações são por telefone, são por internet? A gente pega essa norma e aplica no caso. Para pra pensar comigo. Como é que a operadora, a Oi, a Tinha Vivo, então, vai ter que provar que você estava plenamente ciente da informação do prazo de permanência? Através da gravação da ligação, tá? Então, vamos supor, você realmente está ali dentro daquele prazo de 12 meses, em tese eles poderiam cobrar a multa, desde que tivessem te informado. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Liga lá alguém pra você e fala, olha, quer assinar? A gente está com um plano promocional maravilhoso, são 300 giga, 40 mil horas de ligação. Você pode ligar pra Nepal, pra Budapeste, você pode enviar míssel com o seu telefone se você assinar esse plano. E ele não fala que tem um prazo de permanência, ele não fala que tem uma multa aí de fidelidade. Então, você vai fazer o que se eles estão te cobrando essa multa? Vai entrar em contato com a operadora e fala, olha, a não ser, é lógico, se você realmente assinou algum documento, ou se no momento da contratação, às vezes ocorre, eles te enviaram, por exemplo, no seu e-mail, um contrato, onde constava que tinha essa multa. Agora, se você realmente não foi avisado, você vai ligar, você vai gravar agora essa ligação, vai ligar pro operador e fala, olha, tá sendo cobrada uma multa, eu não assinei nenhum contrato e eu não fui avisado. Então, eu quero uma cópia da gravação em que eu contratei o serviço. Pra começar, possivelmente, eles não vão ter, tá? A maioria das gravações são perdidas, porque eles têm uma lógica interna das gravações que guardam, que não guardam, a maioria é perdida. Mas, ainda que eles tenham essa cópia, pensa comigo, não vai ter nada ali que possa ajudá-los a cobrar essa multa, porque eles realmente não te informaram, tá? E se não tiverem a gravação, é pior ainda pra eles, porque aí opera o que a gente chama de inversão do ônus da prova, no direito do consumidor, você vai falar, olha, não me foi avisado da multa, não tem contrato, e, portanto, eu não vou pagar a multa. E se tiver que ir pro Poder Judiciário, é claro, o que se aguarda, caso o juiz realmente conheça o Código de Defesa do Consumidor, é que ele vai falar, olha, se a operadora não tem a gravação, não pode cobrar a multa. E, por fim, é claro, se você passou por essa situação e resolveu não pagar a multa, é muito possível que você tenha sido negativado nos órgãos, né, nos serviços de proteção ao crédito, como é o SPC, o SSPC, o Serasa, e caso isso tenha ocorrido, você tem direito, através de um processo judicial, você tem dois direitos, né? O primeiro é a baixa da inscrição desabonadora, da negativação. Isso aqui costuma acontecer depois que você entra com um processo entre 7 a 15 dias, alguma coisa assim, tá? Caso o juiz dê pra gente uma liminar, né? É possível que o juiz não dê a liminar? É até possível, mas a gente que tem experiência, costuma ver que em 80% dos casos, nesse prazo aqui, a gente já consegue uma ordem do juízo pra baixar aquela inscrição, aquela negativação, que tá incomodando, que tá atrapalhando o consumidor. E o processo continua correndo pra demonstrar que realmente aquela multa é indevida, que a negativação é indevida, e a negativação é indevida, ela atinge uma coisa que o direito chama de direito da personalidade, e por isso você tem direito de uma indenização por dano moral, que costuma variar, depender de cada casa, depender da localização, do lugar onde o consumidor vai entrar com o processo, varia de 5 a 10 salários mínimos nacionais, tá? Agora, essa indenização por dano moral aqui tem uma condição pra você poder ganhar, que é a seguinte, isso aqui tá contido na súmula 385 do STJ, que diz o seguinte, se você já tá com o nome sujo devidamente, ou seja, você tava devendo pro Bradesco, você tava devendo pro Banco do Brasil, você tava devendo, não importa pra quem, negativaram o seu nome, você já estava com o nome sujo devidamente, e aí vem a operadora vivo, vamos supor, e te negativa por causa dessa multa de fidelidade que ela não poderia cobrar. Como o seu nome já estava sujo, o que os tribunais entendem é, você não tem direito à indenização por dano moral, tá? Você tem direito a baixar a inscrição, a tirar aquela negativação do seu nome, mas não ao dano moral, tá? Agora, é claro, vamos supor que você já estava aqui com uma dívida legítima, tá? No seu nome, e aí vem a segunda dívida que é ilegítima, que é essa aqui da multa, tá? Você tem direito ao dano moral? Não, por causa da súmula 385 do STJ. Mas, se você paga essa dívida e baixa essa negativação antes de entrar com o processo, isso vai significar que você passou pelo menos alguns dias com o nome sujo só em razão desta segunda negativação. E por isso, não se aplica a súmula 385, e você volta a fazer jus ao dano moral. Tá bom? Espero ter te ajudado. Se você está com um problema parecido com esse, eu sugiro que você faça a prova, tá? Sempre que for ligar para discutir isso, você grava a ligação, você informa e fala, olha, ninguém me avisou que tinha multa. Ou você avisou, você fala, olha, mas já tem mais de 12 meses, já não é mais aplicável a multa. E guarda, tá? Guarda sempre essas provas, porque se você chega ao ponto de precisar entrar com o processo porque negativaram o seu nome, por exemplo, em razão dessa multa de fidelidade indevida, é muito interessante que você tenha sempre provas a seu favor, porque ganha o processo quem prova melhor. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.